Ajude a vasculhar entregas de suprimentos do All Might, pra gente completar esse desafio ele é bem tranquilo Basicamente eu tô aqui na moitinha, eu tava literalmente mexendo no meu celular esperando aqui spawnar as entregas de suprimentos do All Might E bom galera, acabou de spawnar e eu vou ensinar vocês Primeiramente, você vai vir aqui na loja de T4Net, clicar em Apoio no Criador, os códigos GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tem uma pena Eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudam de volta, então simbora E bom, basicamente spawnou uma entrega de suprimentos do All Might em cima de onde eu tava, cara Eu pensei que se quebrasse ela ia descer um pouco mais rápido, mas ela já desce mais rápido ali Como vocês podem ver, ela desce bem rapidinho Eu pensei em atirar nesse caso e falei, ah não, vai que eu chamo a atenção dele, vai que ele me atrapalha Não sei né, quem sabe E basicamente eu abri uma, e abrindo uma já vai contar 1 de 3 pro meu desafio Eu preciso abrir mais duas pra contar o desafio, então ele é bem tranquilo Essas entregas de suprimentos acontecem a cada alguns tempos, né Depois da segunda, acho que segunda safe, primeira, segunda safe, mais ou menos Acho que segunda safe, mais ou menos, ela vai começando a spawnar Então eu acho que spawn acho que dois a cada safes, mais ou menos Então ele é bem tranquilo pra você tá conseguindo Então é isso, eu não precisaria tá trazendo esse vídeo Mas eu tô trazendo só pra eu tirar aquela dúvida de vocês Então não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sino Escolhe com o GabrielGF na live, que eu vou ficar muito feliz Se me ajuda demais, que Deus abençoe a todo mundo que assistiu até aqui Agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela Assiste até o final pra me ajudar na recuperação Vídeozinho da esquerda, assiste até o final Vídeo do canal GabrielGF2 É isso, fique com Deus, até o próximo vídeo e falha Tchau